Antes do método CWD 15x15, eu enfrentava o problema de indisciplina, o cão puxando muito na guia, ia lá na frente, fazer o que queria, quando eu ia tirar a refeição dele, mexer na panela até pra botar mais, o cachorro era agressivo, o cachorro se achava dono de tudo, nunca tive nenhum método e o sentimento era que o cão que mandava, ele era o dono, ele mandava em mim. Quando eu conheci o método e vi que existia o CWD 15x15, a gente se pergunta como que eu vou aprender sem ser na prática ali com o meu professor do lado. Então, pensava que se eu assistindo as aulas e vendo os métodos do CWD 15x15, se eu conseguiria aplicar. E eu recebi grande suporte e consegui aplicar, meu cão mudou. Realmente, eu tive medo, mas eu vi que eu recebi um grande suporte e consegui aplicar o método CWD 15x15. Eu resolvi dar um voto de confiança ao método CWD 15x15, por ver a experiência de Caio, por ver os cães que ele já treinou, os prêmios. Isso foi o principal, é ver que o método funcionou com outros alunos também, as experiências que ele divulga, que ele mostra pra gente, vídeos que coloca de seus alunos. E esse foi o meu voto de confiança no treinamento e nos resultados que ele tem. Fazer educação sanitária de Peter. Peter só sai da casa quando senta. Não sai mais correndo. Antigamente ele saia correndo. O maior resultado que eu tive é que antes do método CWD 15x15, eu cheguei a pensar em dar aos cachorros pela indisciplina, por achar que não ia aguentar. A cachorra era super indisciplinada e depois do método os cachorros me obedecem demais, são meus amigos. Então o que eu admiro no método é que eu consegui ter cachorros amigos e o meu problema que eu achava que não ia conseguir criar os cachorros, desapareceu. Obrigado. 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 Obrigado.